Eu canto desde criança, nunca pensei em chegar até aqui. Depois de 18 anos de carreira, Deus realiza um grande sonho na minha vida, lançar um CD ao vivo. E a sua palavra confirma em Isaías 45, do 2 ao 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e desfaiadaçarei as trancas de ferro. Darte-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus sabe de você. Ninguém conhece bem, mas Ele sabe de você. Não precisa tua lágrima, nem palavra pra entender O estado que a vida te deixou. Deus sabe de você. Deus sabe de você. Você chegou aqui, nem sabe como Ele vê. Se você chegou aqui, nem sabe como Ele vê. E aí Se inscreva no canal 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 Pensando bem Só a presença de Jesus Na minha vida Justifica tanta coisa Sem sair É a realidade que eu não posso Me afastar Sua presença Me encoraja, me anima Todo dia Sem Jesus Cristo Não me deixe Não me deixe sozinho Nem por um minuto Por favor Não, não me deixe A minha alma chora Grita Não me deixe Senhor Só tu me entende E não me censura Embora eu sei Que te aborreço Que te aborreço Mas eu te peço Digo, estou ouvindo Estou ouvindo Fala comigo Acordado Ou dormindo Ou aqui mesmo Ou aqui mesmo Se quiseres Quero ouvir Não, não me deixe Não, não me deixe Não me deixe Não me deixe Sozinho Nem por um minuto Nem por um minuto Por favor Por favor Não, não me deixe Não, não me deixe Grita Grita Em glória Não me deixe Senhor Estou contigo Ora não temas Te encorajas Vai em frente É a presença que eu Teu anelo tão Somente Não há barreira Que não possa Ultrapassar Mas se estou fraco Oh, me esconda Em tuas asas Bem seguras Me agasalha No teu manto Te ternura Oh, me transporta Como o vento Sobre o mar Não, não me deixe Sozinho Não me deixe Sozinho Nem por um segundo Nem por um segundo Por favor Não, não me deixe Não me deixe A minha alma Chora Grita Implora Não me deixes Senhor Amém 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 Nada me separa Desse amor Nada vai tirar Jesus de mim Todo Todo sofrimento Todo sofrimento acabou Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Sei que muito vou Me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso Confesso que eu não vou deixar Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Eu andava pelas ruas da cidade Procurando essa tal felicidade Pelos bares eu vivia Procurando alegria Mas só encontrei maldade E quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus E eu que era ovelha perdida Hoje tenho nova vida Caminhando com Jesus Sei que muito vou me alegrar Por ter esse caminho a seguir Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim E que nada vai tirar Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar Esse amor que existe em mim O amor que existe em mim Confesso que eu não vou deixar E que nada vai tirar E que nada vai tirar E que nada vai tirar Eu não vou deixar E que nada vai tirar Quando eu cheguei aqui, meu senhor já está Quando eu cheguei aqui, meu senhor já está No meio da igreja de passear Quando eu cheguei aqui, meu senhor já está Quando eu cheguei aqui, meu senhor já está Quando eu cheguei aqui, meu senhor já está No meio da igreja de passear Quando eu cheguei aqui, meu senhor já está O lindo coral de anjos daqui chegou Vieram acompanhando o meu senhor A mesa está posta e não falta nada Quando eu cheguei aqui, meu senhor já está Por que parou? Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio Os que estão caindo, ele já falou que vai levantar O meu Deus é firme, ele não mudou e nem mudará O que fez no passado, hoje, nesta noite, também vai fazer Levante os paralíticos, cura os infernos e faz cego ver Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio Ele não mandou, ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio Está em nosso meio Ele mesmo veio Está em nosso meio Está em nosso meio Olá, 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 olá... Havia em Jericó um cego que mendigava Dessa vida não tinha nada Acertado à beira do caminho ouviu E ali o mestre passava Desesperadamente começou a clamar Jesus ouvindo que o cego a ele clamava Chamando perguntou o que queres que eu faça O cego respondeu que eu tenho visão Ele viu Jesus entrou no barco, foi pra sua cidade Cidade de Cafarnaum Souberam que o mestre em sua casa estava E veio uma grande multidão Trouxeram o paralítico deitado em uma cama Pois tinha muita fé, Jesus o perdoou E muitos duvidavam que ele pudesse fazer o homem andar E ele chegou Ele entrou Ele entrou Ele entrou Ele entrou E a dor, e a dor Trouxeram um paralítico deitado em uma cama Postinho muita fé, Jesus o perdoou E muitos duvidavam que ele pudesse fazer o homem andar E ele mandou E andou, e andou Todas as nossas dores ele se suportou Cruz pesada carregou Tudo isso fez por seu imenso amor Oh, indecibrável amor Você se desespera em tanto procurar Faça como a história que acabei de contar É segundo gosto, ele é a solução Não se desespere, ele tem compaixão Compaixão, solução, 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 solução Ele viu, ele viu, ele viu Ele viu, ele viu Ele mandou o paralítico andar Paralítico andou Mandou o cego ver E é claro que o cego ver E é claro que o cego viu E para sempre, amém Ele viu, ele viu 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 Ele viu Ele viu, ele viu Numa folha que cai Uma nuvem que vai Para além do infinito ficar No imenso clarão Ou na escuridão Sinto a mão de Deus Minha alma tocar Meu sangue a correr Coração a bater No sorrir No sorrir Ou quando estou certo Sinto a força de Deus Junto aos caminhos meus Nas palavras Ou mesmo em sonhos Deus está presente Quando eu canto Deus está presente Deus está presente Quando eu choro E em meu prato Ele me consola Deus está comigo Nesta hora Deus está presente Quando eu canto Deus está presente Quando eu canto Quando eu choro E em meu prato Ele me consola Deus está presente Contigo nessa hora. Quando eu a conheci, ela ainda era criança. E ali numa família de músicos, ela foi crescendo, crescendo. Ouvindo os tios, as tias, os avós, cantando, tocando. Ela veio da família Nascimento. Todo o Brasil conhece. Então eu tenho a honra de ter a presença na canção Presença, Gisele Nascimento. Numa nuvem que vai Ou nos gestos de amor Na canção que eu ouço cantar Na criança sorriu Na chuva cair Sinto a mão de Deus Minha alma tocar Deus está presente Quando eu canto Deus está presente Quando eu choro E em meu canto Ele me consola Deus está presente Deus está presente Nessa hora Deus está presente Quando eu canto 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 E em meu canto E em meu canto Ele me consola Ele me consola Deus está comigo Nessa hora Deus está Aleluia Deus está Deus está presente Deus está presente Deus está presente Deus está presente Quando eu canto Hoje eu estou tão em paz comigo Parece até que nem faz sentido O que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu da minha janela Vi no meu coração a presença tão bela De Jesus sorrindo e dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não temas Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tenha paz que eu dou É feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu pra que entrei Em mim é morada mais um fio de sol Numa telha quebrada Ilumina uma vida Ilumina uma vida Pra sempre Jesus Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Jesus Salvador Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu pra que entrei Em mim é morada Em mim é morada Mais um fio de sol Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus Em mim é morada Ele é morada Ele é morada Ele é morada Ele é morada Enquanto o mundo corre pra lugar nenhum Viver aqui na terra é lugar comum Dolo do homem que pensa que Deus não lhe quer bem Se pede a procura de uma direção A voz de Jesus Cristo fala ao coração Quando a estrada termina a resposta já vem O tempo todo Cristo está Abrindo os braços pra ajudar A luz da salvação você já vê O peso tende a aumentar Existe a luz pra carregar Sofrimento é maior pra quem não crê Difícil é esquecer o velho homem Renunciar a velha natureza Mas quando o homem crer que Deus é tudo Fica tão fácil perceber Que não há vida mais feliz Pra se viver Enquanto o mundo corre pra lugar nenhum Viver aqui na terra é lugar comum Dolo do homem que pensa que Deus não lhe quer bem Se pede a procura de uma direção A voz de Jesus Cristo fala ao coração Quando a estrada termina a resposta já vem O tempo todo Cristo está Abrindo os braços pra ajudar A luz da salvação você já vê O peso tende a aumentar Existe a luz pra carregar Sofrimento é maior pra quem não crê Difícil é esquecer o velho homem Renunciar a velha natureza Mas quando o homem crer que Deus é tudo Fica tão fácil perceber Que não há vida mais feliz Pra se viver Difícil é esquecer o velho homem Pra se viver Renunciar a velha natureza Mas quando o homem crer que Deus é tudo Mas quando o homem crer que Deus é tudo Fica tão fácil perceber Que não há vida mais feliz Pra se viver Pra se viver Pra se viver 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 Amém. Amém. Com alegria. Mas sempre uma pedra Jogada no caminho. Tentando atrapalhar Mas sei que não estou sozinho. Vem. Vem me ajudar, Senhor. Senhor. Não deixe eu voltar atrás. Senhor. Converte o meu coração Mais e mais. Mais e mais. Vem. Vem me ajudar, Senhor. Senhor. Não deixe eu voltar atrás. Senhor. Converte o meu coração Mais e mais. Por isso busco sua presença Todos os dias. Caminhar pra sua casa Com alegria. Mas sempre uma pedra Jogada no caminho. Tentando atrapalhar Mas sei que não estou sozinho. Vem. Vem me ajudar, Senhor. Senhor. Não deixe eu voltar atrás. Senhor. Converte o meu coração Mais e mais. Mais e mais. Vem. Vem me ajudar, Senhor. Senhor. Não deixe eu voltar atrás. Senhor. Converte o meu coração Mais e mais. Vem me ajudar, Senhor. Não deixe eu voltar atrás. Converte o meu coração Mais e mais. Mais e mais. Vem. Vem. Vem me ajudar, Senhor. Senhor. Não deixe eu voltar atrás. Senhor. Converte o meu coração Mais e mais. Vem. Vem me ajudar, Senhor. Senhor. Não deixe eu voltar atrás. Senhor. Converte o meu coração Mais e mais, mais e mais, mais e mais Eu já não vejo a hora de chegar em casa pra ficar contigo Eu posso estar distante, mas você tá sempre aqui junto comigo Me dá uma saudade muito grande quando eu estou sozinho E aí vem a vontade de correr para os teus braços, amorzinho Eu agradeço a Deus por ele ter posto você na minha vida Você nasceu pra mim e pra você parece até sob medida Não canso de dizer que amo você Foi Deus que abençoou o nosso querer Confesso que eu estou completamente apaixonado por você Amor da minha vida, amiga e companheira Presente que o Senhor mandou pra mim A quem eu disse sim pra vida inteira Eterna namorada Minha fiel amada Minha paixão e amor, meu doce pé A bênção que desceu do céu Não canso de dizer que amo você Foi Deus que abençoou o nosso querer Confesso que eu estou completamente apaixonado por você Amor da minha vida, amorzinho Amor da minha vida, amiga e companheira Amor da minha vida, amiga e companheira Amor da minha vida, amiga e companheira Presente que o Senhor mandou pra mim A quem eu disse sim pra vida inteira Eterna namorada, minha fiel amada Minha paixão e amor, meu doce mel A bênção que desceu do céu Amor da minha vida, amiga e companheira Presente que o Senhor mandou pra mim A quem eu disse sim pra vida inteira Eterna namorada, minha fiel amada Minha paixão e amor, meu doce mel A bênção que desceu do céu Minha paixão e amor, meu doce mel A bênção que desceu do céu Minha paixão e amor, meu doce mel A bênção que desceu do céu Minha paixão e amor, meu doce mel Se a vida que você está vivendo agora Não é aquela que um dia tanto desejou Se até aqui pra você nada deu certo Não se desespere Jesus Cristo é o Senhor O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Estão de pé Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Determine a vitória Nesse momento, nessa hora Nesse momento, nessa hora Pela Sua fé Sua fé Eu conheço Eu conheço um grande Deus E o poder que Ele tem O que Ele fez por mim Para por você também É só pedir com fé É só pedir com fé E nele confiar Que a resposta Que a resposta com certeza vai chegar O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez E as promessas que Ele fez estão de pé Estão de pé Eu sei Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Determine a vitória Nesse momento, nessa hora Pela Sua fé O nosso Deus O nosso Deus nunca falhou O nosso Deus nunca falhou O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez Estão de pé Estão de pé Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento, nessa hora, pela sua fé O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento, nessa hora, pela sua fé Sua fé Eu sei que o Seu nome é já Eu não posso mais viver sem Ter Teu olhar, Tua presença Eu preciso sempre receber Teu amor, Tua paz intensa Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Não quero nem por um instante Sente que estás longe De mim Eu te amo Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo Eu te amo Nunca mais vou te deixar Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci pra te amar O meu coração é todo teu A minha vida te pertence A minha vida te pertence É tão grande o teu amor, meu Deus Agora tudo é diferente Não quero mais ficar distante Não quero mais ficar distante Sofri demais, foi tão ruim Muito ruim Não quero nem por um instante Sente que estás longe de mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não me canso de dizer Eu te amo Eu te amo O que fiz foi sem querer Eu te amo Eu te amo Nunca mais vou te deixar Confesso que nasci Eu te amo Eu te amo Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar Tem que ter fogo no altar Pra queimar o holocausto Tem que ter fogo no altar 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 Parece até que estou vendo o céu se abrindo E nas nuvens Jesus me chamando pra com ele encontrar Transformado eu ali subirei cantando um hino E um abraço apertado em Jesus eu quero dar Nessa hora o pastor da igreja vai entregar As ovelhas que aqui na terra ele pastoreou E Jesus recebendo pra ele também vai falar Contempla esta linda cidade que você vai morar Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar Chegando do outro lado no coral vamos cantar Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim Como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim É bonita, é bonita A cidade que Jesus preparou, ela é bonita É lá que eu vou morar Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar Chegando do outro lado no coral vamos cantar Miguel Arcanjo regendo o coral e todos dizendo assim Como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim Aleluia 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 No coral vamos cantar Aleluia 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 No coral vamos cantar Aleluia 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 Aleluia